O que é isso? Fechar o hospital! Vai morrer! É, não tem culpa. A culpa é da gente que pega a fila pra botar nada. Seu povo não pode passar no filho da fila, nem um pouquinho a gente. Ah, faz! Fechar o hospital! Boa, eu vou passar no filho e fazer a matéria lá na receita.